Solana Airdrop Primeiramente vamos clicar no link na descrição Vamos criar aqui uma carteira Vamos copiar as 12 palavras e vamos criar a carteira Depois de terem a carteira pronta, já está cá Vamos então Entrar então aqui Ligar Aqui ao Solid Está aqui, estão a ver Ter o Password Ok, já está Conectado E vai conectar-se então aqui ao site Agora tenho que fazer o login Telegram Vou clicar aqui em login Aqui tenho que ter o meu número de telefone Depois temos de aceitar aqui então No Telegram Notificação Confirmado Está confirmado Seguidamente Vamos aceitar aqui Ok, entrei com sucesso Agora conectar o e-mail Vou colocar aqui o meu e-mail Atenção Atenção E agora Estou agora a participar do Airdrop E agora já posso Já posso então convidar pessoas Eu tenho aqui um ticket E então para ganhar mais Eu tenho de partilhar com as pessoas Posso partilhar no Twitter Ticket Pronto Pronto Este está feito Vou então aqui E vou também Colocar aqui no Telegram Ok, já partilhei Vou restar o tweet aqui Então já tenho dois Estão a ver Dois Já esta página Lembrando que vocês vão ter que criar uma carteira Portanto vão ter que copiar as palavras todas para um papel E dessa forma a carteira vai estar ligada Porque vocês vão ter que ligar à carteira E então a carteira Como eu já disse Chama-se Solana Vocês vão ligar Criar esta conta Ok Vocês vão criar a conta É muito fácil Basta vir aqui ao Google Escrevem Solana Wallet Solana Wallet E então Vocês vão receber Clicar aqui no primeiro link Eu vou deixar no link da descrição Portanto vocês vão ter que criar uma carteira Portanto vocês vão ter que criar uma carteira para poder receber os estógonos Então vamos lá ver quanto é que está a custar esta Solana Vejam lá Vejam lá Está no décimo sétimo lugar No ranking Está a valer Olhem lá quanto é que isto está a valer Nem o sabia 43 dólares Estão a ver 43 dólares Pessoal Mas olhem que é fantástico 43 dólares Olhem onde é que está Na Binance Já está na Binance Espetáculo OKEX VCC Exchange Portanto se podemos ir lá comprar na Binance Portanto esta é uma criptomoeda que vai valorizar bastante pessoal Então façam as diligências de fazer a vossa carteira Depois de criar a carteira Vocês vão clicar no link na descrição Vão ligar a carteira aqui Clicar aqui no primeiro A carteira vai ligar-se automaticamente Vejam lá Tudo na mesma No Chrome OK A carteira vai-se ligar Vamos lá ver Metem a password Desbloqueem a carteira E diz aqui Conectar E ele vai-se ligar aqui ao site OK Clicam aqui Verificar a carteira Aprovem a carteira E pronto Já aparece aqui Já coloquei o Já conectei o Telegram Já conectei o e-mail E tenho então Dois tickets Então Para poder então ganhar No airdrop Então vocês podem depois Fazer Colocar o link No Twitter Telegram Partilhar no Facebook Vídeos do Youtube Etc OK pessoal Vou deixar então o link na descrição E aproveitem Este airdrop Se nós formos a ver aqui Por exemplo Vamos lá só fazer aqui Um exemplo De qual a magnitude Deste airdrop Solana Airdrop Vejam lá Vejam lá Vejam lá Tanta gente a falar sobre isto Estão a ver notícias estão a ver, olha, o preço da Solana subiu mais de 50% este mês portanto o airdrop está a ter novos usuários vejam lá, estão a ver vocês depois podem ver tudo isto outra coisa que eu queria para que se fosse fazer parte do grupo do Whatsapp vai ficar então o link na descrição eu aqui faço partilha dos vídeos e outros temas relacionado a criptomoedas vejam lá eu adicionei aqui por exemplo, onde é que está aqui airdrops portanto este site mostra todos os airdrops do momento todos, todos, todos nós podemos ganhar então dinheiro vejam lá, tem aqui o airdrop basta clicar por exemplo clica nele e vocês já vão receber os passos todos que têm a dar ok? e aparece o valor por exemplo, há uns que aparecem 10 dólares outros não aparece o valor por exemplo, este este é um airdrop está aqui solenular drop page estão a ver, conectar a carteira este aqui é portanto é é o mesmo era só para mostrar a vocês que aqui dentro aparece aqui tudo estão a ver conectar a carteira criar a carteira tudo isso verificar se vocês tiverem dificuldade aqui podem colocar o tradutor e traduz tudo isso pessoal espero que tenha ajudado vejo-vos no próximo vídeo está bem? deixem o like aqui no vídeo ok pessoal? descrição do vídeo está aqui o link ok? para este airdrop e o link para o canal do whatsapp do grupo do whatsapp ok? e o telegram fui